Muitos homens têm se impressionado com o novo pensamento que habita a mente das mulheres. Muitas delas, inclusive, estão menos, eu diria, sentimentais, mais práticas do que eu acho uma pena, mas estão ficando duras na queda, estão ficando menos melodramáticas, ah, eu adoro aquela, eu adoro aquilo, mas está acabando. E driblam você, bonitão, com a maior facilidade, porque hoje elas são independentes e mais do que isso, autossuficientes, e têm uma visão quase que de raio-x, portanto, ela lê o que você está pensando. Eu não sei se é o começo do fim dos seus problemas ou a origem de indagações de montão, é a visão masculina das mulheres. E para falarmos sobre isso, eu convido meu querido amigo, referência da dramaturgia do nosso país, Blota Filho, olha como está bonitão, e não menos bonitão e não menos talentoso, Thiago Pessoa. Obrigado, querido, obrigado por terem vindo. O prazer é nosso estar aqui. Blota, irmão. Fala, meu amor. Você está trabalhando sobre a direção de um queridíssimo amigo meu. Te mandou um beijo enorme. Edu, Edu, sai vergonha, você não vem aqui mais. Ele faz tempo que não vem aqui. Faz, ele está querendo ver, porque hoje ele está ensaiando um espetáculo que ele vai fazer em São Bernardo do Campo, que é como salvar o casamento, de 15 e 16, lá em São Bernardo do Campo. Como está trabalhando. Graças a mim. Eduardo Martini, viu, bonitinho. Eduardo Martini, meu amigo Edu, que está, de fato, fazendo tudo. Tudo. Inclusive, nesse espetáculo que a gente faz. Ele assina direção, figurino, luz e som. Além de nos ajudar no visagismo, né? Nas perucas e nas maquiagens, porque somos nove homens fazendo mulheres. Aliás, a tia do Edu esteve aqui, você soube, né? Sim, soube. Minha grande paixão, ainda quero casar com a Neide. Nossa, minha grande paixão. A Neide esteve aqui, mas eu estava em recesso. Isso. E quem estava apresentando na época era a minha querida amiga Ione. A Ione, linda. Eu não estava aqui para brincar com a Neide, mas a Neide é insuportável. Adoro, adoro aquela coisa insuportável. É exatamente disso, né? Aquela mulher que te põe na defensiva o tempo inteiro, né? É. Neide é isso. Bom, você e o Tiago estão no elenco do espetáculo Chá das Cinco. Ele já tinha falado para mim desse texto. Eu achei incrível o fato do nome dos personagens ser nome de flor. É. Os nomes são de flores. Por que motivo? Porque você acha que flor é aquela coisa delicada, né? Na verdade, tem a gorda, tem a... Esotérica. A esotérica. Tem aquela que é amarga, que chama Malva Rosa. Tem a Magnólia, que chega, que é a filha mais temida, mais rica, mais esguia, mais bonita. A Clematite, que sou eu que faço uma velha... Clematite. Clematite. Eu faço a Clematite. Eu faço uma velha decadente. Tiago, que faz a Sucena, que é uma empregada. Baiana. Baiana. E o Eduardo Martini, que faz uma velha gaga, que está numa cadeira de rosa. De flor, né? A flor dele é campainha. Aquela que é penduradinha. Você precisa ver o Eduardo de velha numa cadeira de rodas. Ai, meu Deus. É delicioso. A gente se segura para não rir. Então, é isso. Era um grande jardim onde você pensa que são todas frágeis. Na verdade, não são. Legal. É isso que o público vai ver. E se mata de rir. É uma comédia que você começa a rir da hora que abre a cortina até a hora que termina. As pessoas saem refletindo pelo que a gente fala. Porque nós falamos de família, relacionamento familiar, né? Que é muito complicado. E aí, quando junta mulheres ainda, são só mulheres, fica pior. Porque aí a fofoca do vestido da outra, do que você falou para mim antigamente, vira uma fofocaiada e com um grande desfecho que a Rejane Antonini escreve maravilhosamente bem. O texto é dela. O texto é dela. Tiago, todas as mulheres dessa família que tomam chá são interpretadas por atores do sexo masculino. Quem inventou essa história? Então, a Rejane, quando escreveu o texto, é um texto de 98, ela já escreveu para o Edu. Esse é da minha terra. Esse é. Quem estuda? É isso. Ele é um baiano metido da Carioca. Eu sou um baiano que morei no Rio sete anos. Olha lá, ele come arroz. Ele come arroz até hoje. Com dois pastéis. Eu sou um baiano da gema, Lota. Isso. Então, é um texto de 98 que a Rejane escreveu e ela já escreveu para o Edu. Então, a proposta dela já era que fosse feito por homens, né? É a visão masculina. Sim. Das mulheres. Das mulheres. E a preocupação do Edu sempre foi essa, da gente não fazer nada caricato, nada externo, nada over, que fosse um sentimento feminino, né? Que viesse de dentro para fora. É, que bacana isso. É, porque a gente deixa bem claro, né, Tia? Que assim, nós não somos drag queens, não somos travestis. Que legal. Somos homens que observamos mulheres andando de salto, como elas sentavam, como elas pegavam, como é que elas pegam uma xícara de chá, como é que elas executam um leque na mão. Aliás, esse é o ofício do ator, a observação. Então, assim, se você vai lá para ver, você não vê um show de drag queen, não. Ah, que maravilha. Nós não estamos lá para isso. Nada contra, nada contra. Agora, existe uma coisa assim, que nós até conversamos muito nos ensaios, é, de homens fazendo mulher, existe uma comicidade maior, se fossem só mulheres. Não que a gente não tenha atrizes cômicas maravilhosas. Mas quando você veste um homem de mulher, pegando a essência da mulher, a comicidade fica maior. Sem dúvida alguma. Vocês estão aqui no Augusta, né? Isso, no Augusta. Ó, é, vou lá. Por favor. Teatro Augusta, na rua de mesmo nome, número 943. Nunca soube que o Teatro Augusta tinha o número 943. 943, eu também não. Aqui na Consolação. Então, até o dia 21. Isso, 21 de fevereiro. Fevereiro. Sempre sexta-feira. Sempre, podia ser de janeiro. E só, só, sexta-feira, 9h30, por enquanto. Sextas, às 21h30, que é um horário bem novo, né, Bruno Céate? Eu acho, acho. Convire comigo, né? E é legal, assim, já comprar no site ou passar no teatro antes, porque a gente está lotando, está dando briga na porta. Oba! Isso, né, estreia. É, é um sucesso, graças a Deus. Está na segunda semana de casa lotada. É. Que Deus abençoe. Eu adoro a baixaria na porta. Eu também adoro. Daqui a pouco vai ser de sexta a sexta. Tomara Deus. Amém. Poucas casas de espetáculo, né, aqui, com tantos talentos, né? E o que é melhor ressaltar, Rony, assim, nós montamos esse espetáculo, somos novos atores produtores, sem patrocínio. Nós não gastamos dois mil reais. É. Nós não gastamos dois mil reais para montar um espetáculo teatral. E de qualidade. E de qualidade. Um cenário bonito, um figurino bonito, um figurino bonito. Tudo, tudo. Maquiagem. Tudo de primeira. Foi agregando, né, Ti? Foram vindo parceiros para a gente. Num ano de Copa, onde você só vai ter patrocínio para a Copa, a gente não ia trabalhar. Os atores já não trabalham quando não é ano de Copa. Você depende de uma lei, você depende de um patrocínio. E as pessoas não dão... Você depende do patrocínio. Exatamente. E muitas vezes você consegue a lei. Sim. Mas você não consegue a captação. Existe uma coisa. Você consegue... Se você não conseguir 40% do patrocínio, você tem que devolver esse dinheiro. Você tem um dinheiro para poder fazer um espetáculo de qualidade, cortando todas as coisas que ditas superfluas. Mas você, se não tiver 40% na conta, você não monta. Então foi isso que nós três... O Rony falou uma coisa que é importante. 90% dos projetos são aprovados à lei. O difícil é o patrocínio. É o patrocínio. 90% é aprovado. A lei dá aprovação dos projetos. A captação que é difícil. E a gente conseguiu montar um espetáculo de qualidade por menos de 2 mil reais. Nós ensaiávamos no quintal da minha casa, na sala do Edu. Precisávamos de um carrinho de chá. Um dos produtores, são nove, né? Iamos lá, pesquisávamos. E qual é o preço? Esse é melhor? Não. Esse não. Pega o outro. Então tá. Então paga no seu cartão. Quando a gente fez em São José dos Campos, o Bordeiro de lá já pagou o que a gente gastou. Olha que coisa sensacional. Nós vamos conversar muito ainda com o Tiago e com o Blota no próximo bloco. Porque aí vamos falar, de fato, da visão masculina das meninas. Mas, de fato, a gente vive num país em que a cultura, em que a educação nunca foi prioridade. Pra nós que trabalhamos com comunicação, isso é uma tragédia. Me espera que nós estamos voltando já. Obrigado.